Olá, os brasileiros estão vivendo mais e tendo menos filhos. Uma nova realidade que se reflete diretamente nas contas da Previdência Social. É sobre esse assunto que vamos conversar no programa de hoje. Fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Bem, para falar sobre esse assunto, nós convidamos Rogério Nagamini. Ele é coordenador de Previdência do IPEI, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Olá, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o convite para debater um tema tão importante como a reforma da Previdência. E antes da nossa conversa, a gente vai assistir a um trecho do programa Caminhos, da reportagem da TV Brasil sobre Previdência Social no Brasil. O sistema previdenciário faz parte do guarda-chuva de benefícios da Seguridade Social, junto com a Saúde Universal, por meio do Sistema Único de Saúde e Assistência Social, com programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A Previdência é dividida em três modelos, dos servidores públicos, dos militares e o regime geral do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é responsável pelo pagamento das aposentadorias do setor privado, e também dos benefícios como o auxílio-doença, licença-maternidade e pensão por morte para os trabalhadores que têm carteira assinada. Quem trabalha no campo também é assegurado pelo INSS. Os microempreendedores, donas de casa, profissionais autônomos ou que estão no mercado informal podem contribuir para o INSS caso queiram, como fez a cabeleireira Iracy, dona de um salão de beleza em Brasília. Isso daí é seu carneiro, Iracy? É, o que eu contribuo. Todo mês eu pago uma folhinha dessa. É para o INSS? É, do INSS. É para a minha aposentadoria, para uma garantia, né? Antes de pagar o INSS como microempreendedora individual, Iracy trabalhou sem registro durante 15 anos. Aos 38, quando começou seu próprio negócio, pensou como seria sua vida lá na frente e foi atrás de uma alternativa. Quando a gente é jovem, a gente não está nem aí, né? Trabalha, recebeu, beleza. Não me preocupava em contribuir com o INSS. Quando eu abri o salão, aí eu comecei a contribuir. Mas nem todos têm essa oportunidade. A cozinheira Maria nasceu no Tocantins, onde começou a trabalhar aos 9 anos. Na roça com a minha avó, né? Pegando algodão, arrancando feijão, arrancando batata, né? Aos 10 anos já trabalhava em casas de família. Hoje, aos 58, se dá conta de que não vai conseguir receber aposentadoria, pois nunca contribuiu para o INSS. Eu sempre tive dois empregos, sabe? Entendeu? Mas nenhum, por isso que eu falo, eles gostavam dos meus trabalhos, não de mim. Porque nenhum fechou a minha carteira. Eu pedia, mas elas ficavam enrolando. Essa é a realidade de muitos brasileiros, que nem ao menos podem pagar o INSS como autônomos, já que precisam garantir a sobrevivência de cada dia. Quando beiram os 60, já estão doentes de tanto trabalhar, mas sem o direito de receber. Os direitos de trofia, assim, as coisas caem no chão. A médica esquece nele, vai aqui trofiando, encunhendo, né? Então, é por isso que eu estou perdendo a possibilidade das mãos. Bem, com a população envelhecendo e com menos pessoas contribuindo, a conta realmente não vai fechar. Sem dúvida, a gente passa por uma combinação de redução da fecundidade e aumento da expectativa de vida, que tem provocado um envelhecimento intenso e rápido no Brasil, que certamente pressiona e muito a despesa e o financiamento da Previdência Social. Só para dar alguns números para entender a magnitude desse processo, a taxa de fecundidade estava, na década de 1960, você tinha uma média de 6 filhos por mulher. A gente já tem uma taxa hoje abaixo de 2 e pelas projeções do IBGE, você deve chegar na década de 30 com uma média de 1,5 filhos por mulher. Isso representa menos contribuintes para a Previdência no futuro. Em relação à expectativa de vida, só para ter uma ideia, em 1940, a expectativa de vida ao nascer era de 45 anos. Hoje, já temos uma expectativa de vida ao nascer de 75 anos. E lá pela década de 2040, vamos aí chegar à casa dos 80 anos. E, claro, para a Previdência, o principal é a expectativa de vida na casa dos 50, 60 anos, que também vem crescendo muito. De novo, nesse mesmo período, a expectativa de vida aos 65 anos, que era 10 anos lá em 1940, hoje já é 18 anos. Ou seja, uma pessoa que hoje chega aos 65 anos, a expectativa é que ela viva até os 83. Ou seja, a gente está caminhando aí para dobrar a expectativa de vida aí na casa dos 65 anos. Tudo isso gera um envelhecimento muito rápido da população brasileira. Hoje, nós temos uma situação em cada um, cada 10 pessoas, uma é uma idosa e nós vamos chegar em 2060, uma em cada três vai ter 60 anos ou mais, vai ser idosa. Ou seja, é um processo muito rápido e muito intenso de envelhecimento. Bom, traduzindo isso em números, qual é o impacto, qual é o custo da Previdência para a nossa economia hoje? É, hoje a gente tem uma despesa já muito alta e que já vem crescendo rapidamente. Em relação ao crescimento, só para dar um exemplo, o regime geral de Previdência Social, que é o NSS, lá na década de 90 tinha uma despesa em torno de 4% do PIB. E deve fechar o ano de 2016 com uma despesa de 8% do PIB. Ou seja, um primeiro ponto a enfatizar é que a despesa já vem crescendo num ritmo acelerado, mesmo na fase de bônus demográfico e está acabando. E, certamente, a nossa despesa já é muito alta em relação ao que seria esperado pela nossa estrutura demográfica. O Brasil não é um país velho, mas tem uma despesa de Previdência que é típica de países velhos. Se você considerar o NSS, a Previdência dos Servidores Públicos e o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que no fundo é uma aposentadoria não contributiva, a gente gasta 12% do PIB e deve fechar 2016 com 13% do PIB. Esse nível de despesa é um nível de despesa esperado para países que têm uma participação dos idosos na população idosa, que é o dobro da nossa. Só para dar um exemplo, a média de despesa de Previdência em proporção do PIB na União Europeia é de 11% do PIB e na OCDE é de 9% do PIB. Então, claramente, o Brasil tem uma despesa muito alta, maior do que seria esperada pela nossa estrutura demográfica. Isso tem a ver com as nossas regras de ter uma aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, nossas regras de pensão por morte. E o outro problema em relação a isso é que uma despesa alta de Previdência significa ter menos espaço para outras despesas, como investimento em infraestrutura ou mesmo outras despesas sociais. Hoje, se você pegar a despesa primária da União, cerca de metade dela é Previdência. Bom, o que a gente observa hoje é que o envelhecimento da população ocorre em todo o mundo. Como é que outros países estão lidando com essa questão? Existe algum modelo de referência que serve aqui para a gente? O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de Previdência no mundo todo. São várias medidas. A medida provavelmente mais comum é que países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. Um estudo recente que fizemos mostrou que identificou 46 países que aumentaram, estão aumentando ou vão aumentar a idade legal de aposentadoria. Então, essa é a medida mais comum, mas não é a única. Você tem aumento de contribuição, aumento da base tributária para as contribuições. Você tem um processo também de redução de diferenças, por exemplo, de idade de aposentadoria entre homem e mulher. Na verdade, repito, nós fizemos um estudo também nesse mesmo estudo de 174 países, 116 países, ou seja, 67% deles já não tem diferença de idade entre homem e mulher. Então, no mundo, 2 em cada 3 países não tem diferença de idade entre homem e mulher. E a diferença de tempo de contribuição entre homem e mulher é mais raro ainda. 90% deles também não tem diferença de tempo de contribuição entre homem e mulher. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com Rogério Nagamini, coordenador de Previdência do IPEA. Veja agora o que pensam alguns especialistas sobre a necessidade da reforma da Previdência. Eles foram ouvidos pela equipe do Portal Brasil. Olha, a Previdência atual não é sustentável. Se continuar o regime atual, daqui a 10, 15 anos, os aposentados não vão receber os seus recursos ou o país vai estar enfrentando uma grave crise fiscal. O que significa inflação elevada, temas que a meia geração já assistiu nos anos 80. Quando a gente olha a pirâmide demográfica nos anos 80, ela é uma pirâmide. É muita gente chegando no mercado de trabalho, muitos jovens chegando, trabalhando, produzindo. A pirâmide hoje, ela é como um senhor gordinho. Ela tem as pernas finas e a barriga um pouco dilatada. A barriga são os jovens trabalhadores que estão no mercado de trabalho. Mas eles têm menos filhos do que os seus pais tiveram. Essa população vai começar a envelhecer. E o resultado vai ser uma população crescente de aposentados, com poucas pessoas para trabalhar. O problema não é o déficit hoje. O problema é a trajetória do déficit. O problema é que esse número é crescente. Ele está crescendo 30, 40 bilhões de reais por ano. No resto do mundo, os homens se aposentam, tem uma idade mínima de 62, 65, 67 anos de idade. No Brasil, a idade média é 55. Nós deixamos o problema se agravar de uma forma inacreditável. É uma questão de escolha. A gente pode escolher enfrentar o problema de maneira transparente, clara, arbitrar perdas e definir novas regras. Ou podemos seguir nas responsabilidades dos dos anos. Não é uma questão de governo, de partido. É uma questão de Estado. Não é possível nós termos um programa previdenciário tão generoso que permite a pessoas com pouco mais de 50 anos atingirem a aposentadoria. Isso é insustentável. Existem dois critérios para o cidadão ter acesso à aposentadoria. O primeiro critério é o critério por tempo de contribuição, 35 anos para um homem, 30 anos para uma mulher. O segundo critério é por idade, 65 anos para um homem, 60 anos para uma mulher. Para ter acesso a essa aposentadoria por idade, é necessário também ter contribuído por pelo menos 15 anos. O que ocorre? O Brasil, quando criou esse modelo, havia muitas pessoas contribuindo, pessoas ainda na vida ativa contribuindo, para relativamente poucas pessoas aposentadas recebendo. Com a mudança da sociedade, a urbanização, as famílias começaram a ter menos filhos e, além do mais, a melhoria na saúde levou as pessoas a viverem por mais tempo. E aí o resultado é que nós começamos a ter um déficit na previdência social que vem crescendo cada vez mais e a tendência é continuar crescendo cada vez mais. Eu sou contra a existência dessa possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Esse sistema permite a alguns brasileiros se aposentarem muito mais jovens do que outros. O filho da classe média que faz universidade começa a trabalhar mais tarde, mas trabalha com a carteira assinada ao longo de toda a sua vida profissional e acaba se aposentando com 55 anos por tempo de contribuição. Agora, o filho de uma família mais modesta, durante a sua vida profissional, passa por longos períodos trabalhando na economia informal, sem carteira assinada, portanto, sem contribuir para o INSS. E quando essa pessoa chega aos 55 anos, o número de anos que ela pode comprovar de contribuição para o INSS são muito poucos. Aconteceu em todos os países. Em todos os países desenvolvidos não existe aposentadoria por tempo de contribuição. Todos são por idade mínima. A imensa maioria. Não só nos países desenvolvidos, como países na América Latina também. A expectativa que eu tenho é que a nossa sociedade tenha coragem para finalmente enfrentar esse problema que vem sendo adiado há pelo menos 25 anos. Bem, você concorda com os especialistas? Esse modelo de aposentadoria por tempo de contribuição já não funciona mais aqui para a nossa realidade? Sim, sem dúvida. Primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima é um benefício raro. Em 177 países que estudamos, apenas 13 têm aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima e são países que não são bons exemplos de práticas previdenciárias. Mas, além de tudo, a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima provoca várias distorções no nosso sistema previdenciário. Primeiro, a Previdência deveria garantir renda para quem perdeu capacidade de gerar renda e evitar que essa pessoa caia na pobreza. Com a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, nós estamos pagando aposentadorias precoces para pessoas na faixa dos 50 anos com plena capacidade laboral e, às vezes, renda elevada do mercado de trabalho. Então, o mecanismo que deveria ser de substituição de renda acaba sendo um mecanismo de complementação de renda para pessoas que, às vezes, têm renda de trabalho elevada. Então, isso não faz sentido nem do ponto de vista de sustentabilidade da Previdência Social como também não faz sentido do ponto de vista de equidade distributiva. Nós tentamos estimar onde estariam os beneficiários de aposentadoria por tempo de contribuição na distribuição de renda no Brasil. A estimativa que a gente chegou é que 78% deles estariam entre os 30% mais ricos. Então, isso deixa claro que é necessária uma reforma da Previdência no Brasil e mais, nas simulações que nós temos feito de longo prazo mostraram o seguinte sem uma reforma eu passaria de uma situação hoje onde eu tenho dois contribuintes para cada beneficiário para uma situação em 2060 que eu teria mais beneficiários do que contribuintes. É claro que isso representaria um custo muito pesado para as gerações futuras para fazer o financiamento desse sistema que a gente chama de repartição ou seja, os trabalhadores da ativa é que financiam o pagamento das aposentadorias e pensões E as estimativas apontam para uma despesa com Previdência em proporção do PIB na casa dos 20% quando você considera o INSS e a Previdência dos Servidores Públicos. Ou seja, a idade mínima é fundamental para corrigir nossas distorções. Sim, sem dúvida. Acho que um ponto fundamental da proposta de reforma que foi enviada é exatamente o estabelecimento dessa idade mínima. Eu acho que esse ponto é fundamental e deve ser tratado como inegociável. É claro que vai haver uma negociação com o Congresso é legítimo que ocorra essa negociação mas esse ponto específico tem que ser eu entendo que ele tem que ser preservado. Bem, vamos conhecer agora a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo na reportagem da TVNBR. Eu acho que a apresentação do Brasil é muito precoce é muito precoce. Hoje, você vê, eu estou com 67 e acho o hábito para trabalhar. Foi para mudar esta realidade que o governo enviou ao Congresso no fim do ano passado uma proposta de reforma. O principal intuito da reforma da Previdência é justamente manter os benefícios previdenciários. Então a gente está reformando a Previdência porque quer preservar a Previdência. Se a gente não fizer nada vai ficar numa situação em que a despesa da Previdência vai ficar tão alta que a gente vai ter dificuldade de pagar. Isso já ocorreu em 2016 no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Por conta da crise econômica servidores públicos dos dois estados receberam pensões e aposentadorias de forma parcelada. Já o governo federal mesmo registrando saldos negativos na Previdência Social principalmente na Previdência Rural sempre garantiu os pagamentos em dia. Agora, com a reforma o governo quer estabilizar o nível das despesas e estima economizar em 10 anos 738 bilhões de reais. Mas a reforma não quer apenas reduzir gastos. A gente procura também ter um regime mais igualitário. Então o tratamento fica igual. Se você trabalha no legislativo, judiciário, se é político, enfim, independentemente de tudo isso, se é servidor público ou não, as regras ficam iguais para todos. Pela proposta a igualdade começa pela idade mínima. Tanto homens quanto mulheres só vão se aposentar com 65 anos. Nós temos que levar em consideração inclusive a experiência internacional. E a experiência internacional aponta nesse sentido. Caminhar para definir uma idade mínima e caminhar para homogenizar a idade de homens e mulheres para a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria também sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, atualmente, de R$ 937. Já o maior é o limite do INSS, de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto trabalhadores da iniciativa privada. Mas, para receber o teto do INSS, são necessários 49 anos de contribuição. O próprio valor do benefício passou a ser vinculado ao tempo de contribuição. Então, na aposentadoria você tem 51% do valor médio das suas contribuições mais 1% por ano de contribuição. Também foi proposta uma transição para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 anos. Para se aposentar pela regra antiga, vão ter de pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar. Aquele que está perto de se aposentar tem que pagar um pouquinho mais, que é chamado de pedágio, para se aposentar. Ou seja, se a pessoa se aposentaria em um ano nas regras atuais, com a reforma da Previdência, na sua regra de transição, ela terá que ser aposentada daqui a um ano e meio. Uma reforma que não restringe a direito, que não exclua ninguém. e nesse contexto a Previdência Social tem um papel relevante para alcançar esses objetivos. O que está sendo proposto vai resolver o problema, Rogério? A proposta que foi apresentada é, sem dúvida, uma proposta muito ampla, que atende ao objetivo de garantir a sustentabilidade da Previdência Social em um contexto de envelhecimento populacional. O que eu me lembro, certamente, eu acho que é a proposta mais ampla, ela altera a regra do INSS, regra dos servidores públicos, propõe uma harmonização das estabelecções, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo uma idade mínima, provoca uma harmonização das regras entre homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, servidores públicos e trabalhadores do setor privado, bem como tem uma questão de equidade à medida que ela obriga que todos os regimes de previdência do servidor público passem a ter o mesmo teto do INSS. Isso é positivo do ponto de vista de redução de despesa, mas também é positivo do ponto de vista de equidade. Então, não tenho dúvida que a proposta é muito ampla, eu diria que é sistêmica e certamente garante aí uma estabilidade na Previdência muito longa. Mas é claro que, e é legítimo que exista uma negociação no Congresso, mas é fundamental que o Congresso e a sociedade entendam que não se pode, vamos dizer assim, desfigurar a proposta com o risco de a gente daqui a pouco já vai ter que discutir novamente a reforma da Previdência. E lembrando que há uma regra de transição, não é necessário que as pessoas corram para se aposentar e que direitos adquiridos vão ser respeitados. Sim, acho que o ponto positivo da reforma é esse. Primeiro, os direitos adquiridos foram respeitados e existe uma regra de transição, ou seja, homens com 50 anos ou mais de idade, mulheres com 45 anos ou mais de idade, caem na regra de transição que na verdade estabelece o que a gente costuma chamar de um pedágio sobre o tempo de contribuição que vai faltar na data de promulgação da reforma. Bom, os militares vão ter uma reforma à parte, né? Sim, o governo aparentemente está discutindo internamente uma proposta para os militares que eu defendo que também devam ser incluídos na reforma. Bom, o brasileiro costuma não pensar no futuro, não pensar na aposentadoria, está passando da hora de mudar esse comportamento. Enfim, como as pessoas devem se programar para o futuro para a aposentadoria? Em primeiro lugar, é fundamental que as pessoas entendam que nós estamos vivendo mais, só isso já exigiria um maior planejamento em relação ao futuro e a questão da poupança. Mas eu entendo que não é só uma questão de fatores culturais, aí você tem fatores culturais, mas você também tem fatores de mercado de trabalho, claramente se você tem um mercado de trabalho onde as pessoas têm um nível de renda muito baixo, é difícil exigir algum grau de poupança, mas até o próprio sistema previdenciário também tem um papel no sentido de estimular a poupança. Uma medida que eu entendo que vai ter esse objetivo e vai conseguir estimular a poupança é exatamente você ter tornado obrigatório que os novos servidores públicos tenham o mesmo teto do INSS. Às vezes os servidores têm uma renda mais elevada, têm uma capacidade de poupança maior, quando você, vamos dizer assim, você está diminuindo a taxa de reposição deles, mas dando a opção da Previdência complementar, o que você está fazendo é exatamente estimulando a poupança. mas essa medida aliás eu acho que é extremamente positiva, porque ela reduz despesa, ela melhora a distribuição de renda e ainda estimula a poupança. Está certo Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, pelas suas explicações, obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço novamente o convite. Outras informações no Portal Brasil. E para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto